Eu me chamo Ludmila da Bela Cruz, eu sou aluna do último semestre de Engenharia de Software da UNB, do Campus do Gama, e eu tenho 24 anos. Meu nome é Marcelo Cristiano, tenho 21 anos e faço Engenharia de Software na Faculdade Brasília. Um hackathon é uma maratona de programação que alguém dá um tema, dá um problema e você tem que resolver ele no tempo que a organização estabeleceu. No nosso caso, a gente tinha 30 horas para desenvolver a nossa solução. A gente criou um chatbot, um robô que consegue conversar com o cidadão sobre leis de forma natural. A gente queria traduzir leis, traduzir o juridiquês para o cidadão comum e a gente usou a página do Senado como inspiração, porque para a gente ela atualmente é a que mais oferece esse valor para o cidadão. Foi exatamente disso que a gente tirou a ideia. A gente achou tão bacana a página que a gente falou, caramba, porque a gente não faz algo parecido com o trabalho deles, já que eles conseguem já traduzir de uma maneira tão legal o que a gente já quer mostrar e a gente poderia usar como base para o que a gente quer fazer. As informações que o Senado passa para o cidadão, elas são todas com foco muito bem definido. A gente gosta do jeito que eles conversam com as pessoas, a gente queria conversar tão naturalmente assim também. A gente não fez um aplicativo, a gente integrou o nosso chatbot com o Facebook, porque o público-alvo da gente já estava na web. Aí a gente só achou a ferramenta com mais usuários e colocou o nosso chatbot lá. A gente está aqui no dia a dia tentando traduzir as leis, traduzir as regras de uma maneira que seja compreensível para todo mundo. E a gente fica extremamente orgulhoso que eles tenham usado o nosso trabalho como base para um serviço que é útil para a população. A gente está aqui no dia.